Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Cecília Bling, sou educadora em atividades físico-esportivas no SESC Registro. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai trazer uma dúvida que é muito comum entre os alunos, principalmente os que estão querendo emagrecer, perder peso, que é sobre alimentação. Se deve comer ou não antes do treino. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Durante a realização de qualquer atividade física, nosso organismo necessita de energia. Até mesmo em repouso, para manter as nossas funções vitais, como respirar, por exemplo. E essa energia, ela vem através do alimento que nós ingerimos, que nós consumimos. Ao praticar uma atividade, o corpo precisa de energia e se não houver uma reserva, ele pode usar o próprio corpo para produzir essa energia. Que é, no caso, você consumir a própria massa muscular. Que é catabolizar, que a gente chama. E aí, nesse caso, há perda de massa muscular, perda de músculo. A alimentação antes do treino, ela precisa fornecer a energia necessária para o esforço do exercício que você vai realizar. Para que não haja, justamente, esse catabolismo que eu disse anteriormente. Resumindo, seja para melhorar o preparo físico, eliminar gordura, ou repor as energias gastas, uma alimentação adequada pode fazer toda a diferença e ser crucial para você alcançar o seu objetivo. Para isso, consulte um profissional capacitado, um nutricionista. Ele terá recursos de te orientar melhor um planejamento alimentar, de acordo com o seu objetivo, da sua composição corporal e das suas restrições, caso haja alguma. Bom, pessoal, é isso. Espero que eu tenha ajudado, de alguma maneira, vocês. O Sesc Registro agradece. E até uma próxima. Obrigada. 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 Obrigada.